Uma boa notícia para Mato Grosso nesse último final de semana. Primeiro, uma nova carga de vacinas imunizantes contra a Covid-19. Chegou aqui no aeroporto Marechal Rondon, mais de 55 mil doses da Coronavac e da vacina da AstraZeneca. Essa nova fase faz parte ainda daquela para imunizar idosos, quilombolas e também pessoas de 70 a 74 anos. A carga chegou no aeroporto e de lá ela foi distribuída para todo o estado de Mato Grosso. Veja aí na matéria. Os imunizantes serão destinados exclusivamente ao público-alvo da primeira e segunda fase da campanha nacional de vacinação. Ao todo, o estado recebeu 42 mil doses da vacina Coronavac e 12.900 doses da vacina AstraZeneca, obtidas por meio do consórcio da COVAX Facility da OMS. Essas vacinas ainda serão disponibilizadas para a continuação da vacinação dos profissionais de saúde, também das comunidades quilombolas nos municípios onde contemplam essa população, para as pessoas com 70 a 74 anos vai continuar a vacinação e um pequeno percentual vai se iniciar a vacinação das pessoas de 65 a 69 anos. Lembrando que a população deve procurar a informação da data que estará sendo contemplada a sua faixa etária junto às secretarias municipais de saúde. Já em Sinop chegou outra carga fundamental para o combate ao Covid-19. 340 cilindros de oxigênio, o tão precioso oxigênio chegou. De lá, essa carga de cilindro veio aqui para Cuiabá e daqui será distribuída para a rede de hospitais públicos no estado de Mato Grosso. O coordenador de lá falou um pouco sobre essa logística e a importância desses cilindros que chegou depois de uma articulação via governo do estado, Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde. Esses cilindros que nós estamos recebendo, eles serão distribuídos aos municípios aqui da região norte do estado. É importante frisar que essa carga de cilindros que nós estamos recebendo, ela não é para o Hospital Regional de Sinop. Nós não temos essa necessidade nesse momento. Nós estamos servindo como uma base de apoio logístico para a Secretaria Estadual de Saúde, para o governo do estado, para a distribuição. Então nós vamos receber esses cilindros, nós vamos armazenar e vamos fazer a distribuição aos municípios de acordo com a demanda encaminhada pela Secretaria.